Uma boa pergunta, viu? O que que me move? Ao nível consciente, para a gente responder uma pergunta dessa, a gente às vezes nem sabe. Mas o que me move, o que me move realmente é saber que pode ser feito um mundo melhor. E isso não é conversa para explicar ou para justificar, ah, o cara quer ser bonzinho, isso não. É o fato de que se eu fizer, se eu puder fazer um mundo melhor, eu vou estar fazendo para mim esse mundo melhor. Talvez possa ser até uma forma de orgulho, mas assim, não tem como você observar o sofrimento e ser indiferente. Isso não tem. Então, o que me move, se eu posso falar assim, estou conversando isso nesse momento e me vem a memória do meu pai e da minha mãe. Um casal que sai do interior do Rio Grande do Sul, de agricultores, que vende tudo e se joga numa cidade maior, para dar estudo para os filhos, honrar isso é o que me move. Não é outras coisas. O amor é tão grande desse meu pai, dessa minha mãe, que largar tudo sem conhecer nada e se jogar no escuro por amor de dois filhos, eu não posso deixar isso passar. É isso que me leva para frente. É vencer esses medos, isso é fundamental. Então, o que me move é isso. E dentro dessas viagens, eu tive a grande oportunidade, principalmente nessa clínica, nessa especialização, com o Sergi Jovassunat, francês, de ser aluno direto dele. Porque nós tínhamos aulas teóricas e aulas práticas na clínica. E ele é o maior dos professores. E eu fui clinicar com ele. Quando foi a última prova, as pessoas ainda não acreditavam em nós ainda. Foi dado um camalhaço de papel, com várias fotografias de exame. Ele me jogou em cima da mesa e falou assim, você pode voltar para o Brasil. O dia que você me responder o teste final, eu assino o teu diploma de especialização. Eu voltei para uma pensão, um quarto que eu ficava. Em sete dias, respondi todas as perguntas e entreguei. Agora, o senhor confere. Ele não acreditou. Mas se tem uma coisa que eu tenho é dedicação. Eu adoro desafios. E de lá para cá, eu comecei justamente, como falamos agora, de pacientes que falam de mim. Tem a Mara, tem a Serlei. Tem pacientes que marcam a gente. Eu tenho um senhor, para você ter uma ideia, seu Olegário, 90 anos. Atendi ele semana passada. Às oito da manhã ele já estava aqui. E ele é paciente meu há 31 anos. Tem coisas que eu não sei fazer, ou que eu não vou resolver o problema de todos. Mas ele estava com um problema cardíaco e veio para pegar a minha opinião. Aos 90 anos. Uma pessoa que todos os anos, no máximo no dia 20 de dezembro, ele traz um peru aqui para mim. Que ele cria lá no sítio dele, só para dar de presente, por gratidão. Então, quando me pergunto o que me move, o que me movimenta, é justamente isso. Essa gratidão de fazer algo e de tentar compreender. Porque eu acho que eu, pelo menos, estou no caminho de tentar entender o que o mundo, o universo, o Deus, as pessoas podem usar palavras que quiserem. Eu não sou religioso. Mas eu acredito muito numa força superior e acredito muito que deve existir um Deus. E que cada um de nós tem uma história. Tem uma missão de vida. Cabe a cada um de nós descobrir essa missão. E à medida que você descobre essa missão, e como se descobre, é quando acontece o caminho do fluir. O atender para mim, o consultar, é tão natural que não cansa. Eu posso consultar o dia inteiro, a noite inteira, que flui naturalmente. As pessoas começam, a maioria delas, a melhorar. E sem cansaço nenhum. Então, essa é a minha missão. Se eu cumprir a minha missão, que é ajudar pessoas na parte da saúde, tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, acaba acontecendo. Porque não vai me faltar nada. Isso não é fé burra. Tem que entender isso. Mas tudo isso é uma engrenagem. Que se nós cumprirmos e conhecermos a nossa missão, tudo acontece. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto